Embota as garras de leão ao tempo voraz e força a terra seus ternos filhos devorar. Arranca os afiados dentes do tigre e faz a fênix de longa vida ainda vigorosa queimar. Ao fugir, torna alegres ou tristes as estações. Tempo de pés ligeiros e faz o que mais te agrade ao vasto mundo e suas fugazes diversões. Mas proíbo-te esta hedionda atrocidade. Não graves tuas horas na fronte de meu bem nem traços de tua tosca pena vás permitir. Que ele, imune ao teu fluir, seja, porém, modelo de beleza para os homens do porvir. Por pior, velho tempo, que seja o teu furor. Em meus versos, será sempre jovem, meu amor.